Música A equipe da Plataforma de Qualidade da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil esteve na semana passada em Boituva, interior de São Paulo. Os profissionais realizaram uma visita técnica para verificar se as garantias do Programa de Qualidade Carne Vagil, certificada, estão sendo cumpridas. A visita foi realizada em um dos frigoríficos credenciados ao programa. E para contar como foi esse trabalho, está aqui no estúdio o coordenador dos protocolos de rastreabilidade da CNA, Paulo Costa. Bom dia, seja bem-vindo, Paulo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Bom, antes de falar dessa visita especificamente, vamos explicar rapidamente para quem está em casa o que é a Plataforma de Qualidade. A Plataforma de Qualidade, ela nada mais é do que um sistema que reúne os programas de certificação de raças bovinas. Ela tem o objetivo de disponibilizar num único local aos produtores programas que valorizem e agreguem valor aos animais que venham a ser certificados pelas associações de raça. Agora, Paulo, o que vocês verificaram durante esse trabalho? O Programa de Qualidade Vagil está atendendo os procedimentos do Programa de Qualidade? Sim, Marcelo. Primeiramente, a CNA, como gestora dos protocolos de rastreabilidade, ela tem como função realizar essa verificação de que os critérios estabelecidos pelas associações estejam sendo cumpridos à risca nas plantas frigoríficas durante o abate e a desossa. Então, nós fomos até Boituva, no frigorífico Calpigue, para realizar essa verificação em loco, onde a gente teve a oportunidade, então, de acompanhar tanto os procedimentos e as verificações durante o abate, quanto a realização da desossa das carcaças que foram certificadas pelo programa. Agora, e os animais, para serem classificados neste Programa de Qualidade, devem ser puros ou são aceitos cruzamentos também? A Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos da Raça Vagil, ela estabeleceu dois padrões diferentes. Então, os animais podem ser puros, mas também são aceitos cruzamentos. Porém, todos os animais devem ser registrados pela associação obrigatoriamente para poder receber a certificação. Então, como pré-requisito básico é que os animais sejam registrados na Associação de Raça, podendo, então, ter cruzas, como é o caso nessa imagem, da raça Vagil com a raça Angus, o que dá uma carcaça bastante pesada, um animal muito grande. Agora, o Programa Carne Vagil certificada não oferece bonificação aos produtores pelas carcaças certificadas. Então, qual é o benefício para o pecuarista? Exatamente. O Programa Vagil, ele está estabelecendo uma proposta diferente. Ele está tentando fazer uma verticalização da cadeia produtiva, onde, então, o frigorífico credenciado, ele é um prestador de serviço. Realiza o abate, a desossa das carcaças certificadas e a embalagem dos produtos certificados com os selos da Associação de Raça. E, posteriormente, então, os cortes gerados retornam ao produtor rural, que tem o seu estoque e faz o atendimento direto aos restaurantes e os clientes que já são fiéis a esse corte de qualidade diferenciada. Agora, Paulo, foi realizada também uma visita a um confinamento. Qual a propriedade de vocês conheceram e como é que foi esse dia de campo? Exatamente. A propriedade que nós visitamos foi a propriedade do presidente da associação, é o doutor Jorge, a estância Bosque Belo. Nessa propriedade, a gente teve, então, a oportunidade de conhecer o confinamento, que tem capacidade para 900 animais. Então, após o período de cria e recria, os animais passam por um período de cerca de 360 dias, com uma alimentação concentrada, livre de antibióticos e ao som de música clássica, que serve, então, como um fator para acalmar os animais, para trazer docilidade e aumentar a produtividade desses animais. E a gente percebe a campo que, realmente, os animais são muito dóceis, calmos e tudo isso levando em conta uma característica particular dessa propriedade, que é o bem-estar animal e o respeito à qualidade de vida dos animais que virão a gerar os alimentos. Agora, e quem quiser mais informações, pode consultar o site da CNA? Exatamente. Quem quiser mais informações sobre este programa de qualidade ou programas de qualidade das outras associações de raça, que são nossas parceiras, pode entrar diretamente no site www.cnabrasil.org.br barra carne traço bonificada ou também tirar dúvidas diretamente com a nossa equipe através do WhatsApp, que é o prefixo 61, número 99620-0181. Até vou repetir, www.cnabrasil.org.br barra carne traço bonificada, também é o site para informações e o telefone 619-9620-0181. Então, eu agradeço a participação do coordenador dos protocolos de rastreadibilidade da CNA, Paulo Costa. Muito obrigado. Um bom dia. Obrigado.